Começa mais uma semana de rock no Radar, do Curte o Som das Bandas de Midog. Carlos Zanettini. E a Temes. Também rola uma reportagem sobre o projeto Nosso Querido Figueiredo, informações sobre a programação da Semana de Porto Alegre. Radar, de segunda a sexta, seis e meia da tarde.